Música Eles se conheceram e foi amor à primeira vista. Próximo. Você chama Fábio Covis. Seu nome é Mia, então assim, bem menos. Você não acha que a gente tá casando muito rápido, né? Rápido, amor. Olha o tamanho dessa fila. A gente tá há seis meses aqui. A lua de mel tinha tudo para ser maravilhosa. Olha o tamanho. Como é que um troço desse não afunda, né, Rápido? Eu não sabia que você tinha medinho. Tem medinho, que eu não sou de medinho. Eu tenho pavor. Vamos girar que nem naqueles filmes românticos, que o casal se beija e fica assim, rodando, rodando. Essa ideia é maravilhosa. Adorei essa ideia. Mas vamos fazer outra coisa que tem filme romântico também? Quer ir para o quarto ficar pelado, transar? Tira esse cobrente, tira. Nunca vou falar em sexo seguro. Transar a dia maravilhosa, essa que a gente deu agora cedo, hein, Rápido? Maravilhosa! É só de cinco minutos que a gente te deu porque você queria vir logo aproveitar o dia? Mas o encontro inesperado mudou o rumo da viagem. Eu queria saber se eu podia levar dois. Claro. Porque eu queria levar um para a minha mulher, que tá ali em miar. Sua mulher é tímida, ela, né? Claro, eu acabei não te dizendo, mas eu e a minha fomos namorados. Jura? O Pécio faz parte de outra fase da minha vida, uma fase de curtição, de oba-oba. Jura? É, com você eu quero assim ficar em casa, ter filho, ter filme de conchinha. Nossa, que gostoso. Quer dizer, com ele a diversão comigo é lava-louça. Um ex-namorado. O que houve, cara? Morreu alguém? Não, eu só acabei de descobrir que o super milionário do navio é só ex-namorado da minha mulher. A garota dos sonhos de escola. Quem é o coração? É, o coração às vezes ele lateja em locais bem curiosos. O melhor amigo de infância. Cabeça, cabeça, cabeça. A mulher quando casa com o homem, casa com os amigos dele também. Escuta aqui, garota, você não vai roubar o meu homem de mim. E uma dupla trancheira. Lá, 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 esse casamento aí chega nem até a Europa. Vão agitar o Atlântico. Até cor, não, até o meu homem. Meu passado me condena. O filme. Vem cá, tem lança pra todo mundo ou é só pros ricos, tipo no titaninho? Fabio. Breque, no cinema.